Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, amo vocês, meus amores, muito prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Regiane, bem-vindos inscritos, os não inscritos no fundo do meu coração, axé, meus amores, gratidão, 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 e no coração da espiritualidade também, né? Vamos lá, vamos acharetar o dia da rival, vamos lá saber o que que tá acontecendo lá, meus amores, eu sempre falo que eu vou parar com o dia da rival, né? Mas aí vocês colocam, não, não para, continua, então vamos continuar aqui com o nosso Taroflix, tá bom, meus amores, gratidão, escolha os seus montinhos, primeiro montinho aqui com a cigana do oriente, e segundo montinho com o cigano do ouro, tá? Escolha os montinhos de vocês, vamos saber o que que tá acontecendo lá, lembrando vocês, tá? Que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você neste momento, o que não ressoar, solta pro universo, tá? Gratidão. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp pra marcar uma consulta completa, tem que marcar de horário, agora pra uma pergunta é 25 reais, de 24 a 48 horas pra responder. Vamos lá, meus amores, me sigam lá pelo Instagram, arroba adoradores.tarot, que jogada foi aquela que eu coloquei antes dessa, né, meus amores? Se vocês devem esperar a pessoa voltar ou devem seguir a vida de vocês, né? É difícil, né, meus amores? Eu sei que é muito difícil, porque às vezes a gente tá tão presa numa situação, né, e às vezes é muito difícil a gente sair, a gente mesmo acha que não tem solução, mas tem, tá? Pela espiritualidade e tempo, porque o espiritual ajuda, tá, meus amores? Como eu sempre falo pra vocês, a sementinha da fé, tá? Vamos lá, gratidão, 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 axé! Escolher os montinhos de vocês, vamos começar aqui pelo montinho da Cigana do Oriente. Meus amores, eu trouxe, tô trazendo os vídeos tarde hoje, né, porque eu tô fazendo a imagem da navalha pra colocar aqui na mesa, meus amores. Ela tá me cobrando. Esse final de semana eu tive função lá no terreiro. Aí eu tive o pico da bendita dessa pressão minha aqui, né? Então, já viram, né, o que acontece, né? Eu não pude fazer nada. Aí ela tá me cobrando, cadê minha imagem, cadê minha imagem, cadê minha imagem? E hoje, agora há pouco eu tava lá fazendo ela, eu tive que limpar tudo na minha mão pra começar os vídeos pra vocês, né? Por isso que eu vim com os vídeos mais tarde, tá, meus amores? Mas tem vídeo aqui todos os dias, tá? E o engraçado é que vocês me mandam, né, pelo WhatsApp, né? E aí, cadê, cadê os vídeos? Não vai colocar vídeo hoje? Não, vou colocar sim. Só quando eu não coloco os vídeos é que eu deixo na comunidade, tá, meus amores? Porque, né, eu tenho, eu dou uma satisfação pra vocês, né, meus amores? Gratidão, porque eu sei que muitos de vocês ficam aí esperando os vídeos, né? Pra trazer pra vocês e ver o que tá acontecendo. Vamos lá? Ô, tchau, Oriô! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa fé. Peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Grégora cigana. Ô, tchau, Oriô! Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Chame pelo rival e pela rival. Traga o nome dele e o nome dela aqui pra mesa. E vamos trabalhar a energia do rival e da rival. Vamos saber o dia do rival e da rival, ver o que tá acontecendo lá. Ô, tchau, Oriô! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa fé, gratidão, espiritualidade. Boa sorte, boa leitura pra vocês, amores. Tá tendo muita briga lá, tá? Olha, o dia que esse rival e essa rival de vocês estiverem bem, eu não sei o que vai acontecer aqui. Acho que vai cair o mundo, vai cair chuva, cair pedregulho do céu, não sei. Porque, meus amores, sempre traz o chicote, que é briga, traz a lua, que pra mim é uma tristeza, sabe? Uma pessoa sempre pensando. Jesus amado, pelo amor de Deus. Olha, já traz aqui uma... Um rival, uma rival pensando em procurar o seu caminho, tá? Pegando o barquinho e indo embora. Porque, pra mim, o navio, ele traz várias, né? Significados, dependendo das cartas que tiver. Porque aqui eu vejo uma pessoa, assim, parada, totalmente desequilibrada, porque a gente sabe que o navio faz isso, né? O desequilíbrio. E emanjar, porque emanjar traz um desequilíbrio, né, meus amores? Pra depois a pessoa mudar e trazer o equilíbrio. Eu vejo uma pessoa totalmente desequilibrada aqui, brigando com ela própria. Sabe aquela pessoa que se olha no espelho e tá querendo ficar dando porrada no próprio espelho? Ela briga com ela mesma. Além de brigar com ela mesma, ela briga com outras pessoas também. Sabe aquela pessoa que gosta de tomar conta da vida de outras pessoas? Aquela ratazana piolenta e uns rebostinhos que gosta de tomar conta da vida de outras pessoas. Se tiver filho lá, filho não pode fazer isso, filho não pode fazer aquilo, sabe? É assim. Ah, a irmã chega e fala, ah, eu vou fazer isso, eu não vou fazer porque eu não quero. Sabe aquela pessoa que manipula, quer ter um controle da vida das outras pessoas pra ela própria? E isso, ela tá tendo uma contrariedade. Alguém tá fazendo alguma coisa aqui que ela tá contrariada. Tá brigando com ela própria. Sai de perto porque essa mulher, esse homem tá dando chute pelo vento. Sabe? Tem alguma coisa acontecendo aqui que ela fala, meu Deus, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Quero viajar, quero ir pra outro lugar. Eu vou largar tudo, eu vou chutar o balde. Mal sabe ela, né? Que se chutar o balde, ou ele que se chutar o balde, eles vão ter que carregar. Vão ter que ir lá limpar a água. Não adianta. Não adianta. Sabe aquela pessoa que faz e depois se arrepende do que faz, aí fica contrariada porque as coisas não deram certo. Vamos saber o que tá acontecendo aqui. Porque eu tô vendo aqui espiritualidade trabalhando, ó. Oxum, ó, com a estrela, ó. Espiritualidade. Deixando nela desse jeito, ó. Então vamos lá, ó. Pessoa que não tá satisfeita com alguma coisa. Uma desalegria, sabe, brigando, preciso ir embora, eu preciso de paz, sabe, eu preciso de paz, harmonia na minha vida porque eu não aguento mais. Tão me estressando, sabe? E a espiritualidade, ó, espiritualidade, falando bem feito, vou provar, ó. É aquele negócio, toda ação tem uma reação, bem feito. Se você quis, olha aqui, ó, tá aqui, agora aguenta, só que ela não tá aguentando não, né? Achou que aguentaria, eu não sei o que tá acontecendo, vamos lá. Vamos pegar a energia dele ou dela. Gratidão. Salve, salve, salve. Vamos lá. Chegou baralho novo, meus amores. É que eu não trouxe pra mesa ainda. Ó. Nossa, demorou um mês pra chegar. Que veio da China, meus amores. Demora um mês, demorou um mês, não veio rápido não, tá? Aí eu tava, sabe quando vocês estavam, eu tava louca pra esse baralho, já faz um tempo. Gratidão, mas veio tudo certinho. Maravilhoso, amei. Vamos lá. Tô falando que o meu shopping é a Shopee pra cartas. Ai, Jesus amado. Vai fazendo propaganda da Shopee aqui. Mercado Livre, ai, eu vou atrás, meus amores. Eu vou atrás. Esse é o shopping de Regiane, tá? Vamos lá. Agora, não peça pra mim ir em shopping, porque eu não suporto ficar entrando de loja em loja, loja em loja. Nossa, não suporto, meus amores. Não tenho paciência pra isso. Eu admiro quem tenha, porque eu não tenho. Vamos lá? Gratidão. Ó. Olha aqui. O que que eu falei? Que é uma pessoa que tá querendo pegar o barquinho dela e ir embora. Preciso tomar as retas da minha vida. Uma pessoa que tá perdendo o controle de alguma coisa. Eita. Um florescimento. E tá acabando com a alegria dela. Eita. Tem boi na linha aqui, tá? Uma pessoa, ela tá se sentindo traída. Tá? Pode ser o rival aqui. O rival não, o ser, a ser de cruz traindo. A rival e o rival, sim, meus amores. Tá? Tem boi na linha. Perdeu totalmente o controle. A estrela, a espiritualidade. Eita. É. Quando eu sempre falo pra vocês, não adianta querer ser feliz na tristeza de outras pessoas. E isso, meus amores, é pra todo mundo. É pro Zé Bostinha, pra Ratazana Piolenta. É pra alguém que te fez mal. Tá? Não adianta a gente pisar. Ver vocês aqui. Pisem vocês. Ver vocês lá embaixo. No fundo do posto, você fica rindo. A espiritualidade adora essas coisas, adora. Vamos lá? Gratidão. Vamos lá? Ai, tá ficando tão linda a rivalha, meus amores. Olha que vocês verem. Seis de copas. Ai, eu fiz tudo. Eu ajudei. Eu dei todo o meu amor. Pra que me trair agora? Não traiu vocês? Não tirou o Seracete Cruz de vocês? Olha lá agora, ó. Olha o arrependimento, ó. Não devia ter caído na conversa do Seracete Cruz? Não devia. Olha, eu tava bem do jeito que eu estava. O Irofante, ó lá. É com o Seracete Cruz mesmo. Papa. Espiritualidade. É. Riu de vocês? Ela riu de vocês quando tirou o Seracete Cruz de vocês? Agora vocês vão ficar rindo dela. E a transformação? Eu vou-me embora. Eita. Vamos embora porque essa vida de traição não é comigo. Não. Não, não é. Gratidão, universo. Gratidão. Descobriu alguma coisa, né? O livro. Ó. Internet. Teve... Descobriu algum encontro, algum bate-papo. E pegou alguma coisa. Olha aqui. Pegou, meus amores. Não tem como. Tá? Pode ser com vocês aí? Pode, hein? Pode. Vamos lá. E ela tem sentimentos pelo Seracete Cruz de vocês, tá? Mas... É um sentimento de posse. Daquilo é meu. É meu e não é mais de ninguém. A âncora. Tá. Gratidão. A âncora. O navio. Ai, essa vida de traição aqui não é comigo. Eu não sirvo pra ficar aguentando chifre. A casa. As nuvens. Os pássaros pegou mensagem mesmo, tá? Vamos ver se sai vocês aqui. Tá com uma mente totalmente perturbada. Ó. Olha aqui. Controle. Mas é uma pessoa, meus amores, que guarda muitas situações, tá? Se tiver briga na casa dela, ela não fala nada pra ninguém. Ela não conta nada pra ninguém. Fica na dela, tá? Se o marido lá tá traindo lá, o Seracete Cruz de vocês tá traindo ela, ela não vai contar pra ninguém, tá? O coração não vai querer contar por causa de um orgulho, uma vergonha, sei lá. Orgulho, né, meus amores? Vergonha do quê? Vergonha de ter tirado o Seracete Cruz de vocês, não foi, né? Justiça. Riu de vocês? Agora quem vai... Sabe aquele belo ditado que a gente sempre fala? Quem ri por último ri melhor? Fale. Pra você própria. A senhora no espelho e fala assim. Quem ri por último ri melhor? E dá aquela bela, daquela risada. Sabe o que a gente fala daquela risada de bruxa mesmo? Sabe? Vocês aí, de bruxo. Dá aquela bela, daquela risada, tá? E a cobra. Justiça, tem traição. Uma pessoa que está sendo traída e uma pessoa que está, ó, pensando em arrumar as coisinhas dela e, ó, cai fora. Pegou mensagens por internet, pegou falatório, deve ter pegado sexo virtual com uma outra pessoa, tá? Pelo celular, tá, meus amores? O ser de cruz de vocês com uma outra pessoa, um sexo virtual, porque acabou com o mundo dela. Acabou com o mundo dele, tá? E deve ter pardo a pego mesmo, porque, olha, o chicote com a cobra é um sexo bem daqueles, tá? Fortíssimo, tá, meus amores? Fortíssimo. E pegou realmente aqui. Só que ela achava que estava tudo bem, né? Estava tudo ótimo. Espiritualidade vem. Sabe quando a espiritualidade vem de uma hora pra outra, puxa o tapete e cai com tudo? Essa daqui caiu com a cara na bosta, tá? E com o belo de um chifre ainda, tá, meus amores? Esse daqui, essa daqui, se fofou aqui, tá? E hoje tá lá, ó, lamentando, tá? O que fez pro ser acerto de cruz de vocês e agora não devia ter caído na ladainha do ser acerto de cruz de vocês. Aqui, se fofou, né? Fez com ela, tá fazendo com ela o que fez com vocês. E essa daqui, se fofou e fofou feio, tá? Esse daqui também. É ele ou ela, né? Vamos lá. Gratidão. Gratidão, universo. Salve, salve, salve. Opshawriot. Segundo montinho do cigano do ouro. Vamos lá. Gratidão. Opshawriot. Traga a rival ou bival aqui pra mesa. O Zé Bostinho, a Gatazana Pioneta. Chame o nome dele. Fale o nome dele. Fale o nome dela. Traga a energia aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Opshawriot. Salve, salve, salve. Gratidão. Nossa, foi parar lá atrás. Vou jogar de novo, meus amores. Salve, salve, salve. Gratidão, gratidão. Opshawriot. Agora melhorou. Bom, aqui já é o contrário, né? Aqui é uma ratazana pioleta, o Zé Bostinho aqui, que já tá dando finalização lá pro ser a Santa Cruz de vocês, tá? Trai. Trai com uma outra pessoa e tem vícios aqui, tá? Aqui é aquela ratazana pioleta, o Zé Bostinho, que está, aqui está ótimo. Aí, ó, tá vendo? Pra essa pessoa está ótimo. Ela aprontando, tá? Escondendo coisas, aprontando, sabe? Tendo outras pessoas, tendo seus contatinhos, tendo os seus namorados, as suas namoradas, né? Traidora, triangulosa, quartetosa, quintetosa. E o ser de cruz de vocês aqui já é diferente do primeiro montinho. O ser de cruz aqui de vocês que tá lá com um monte de chifre. Não tem um só, não, tá? Tem uma galha inteira pela cabeça. Ai, meus amores. Essa daqui, olha quem é. É a ratazana pioleta, o Zé Bostinho. Befeito. Catou uma narcisista na vida dele, na vida dela, daquele jeito. Agora, se ele for narcisista, o ser a sede de cruz de vocês, meu Deus, aqui é uma guerra de braço. Aqui é chifre trocado, não dói, tá? Mas tá tendo finalizações lá, tá? De qualquer jeito, se for ou não for, tá? Tá tendo finalizações lá. Uma pessoa muito, muito, muito cheia de obsessores, muito negativa. Ela faz o que ela quer. Ela que manda, ele que manda, tá? E todo mundo tem que abaixar a cabeça e obedecer ao senhor aqui. O pessoal fica até assim abanando, né? Pra ele e pra ela, tá? Porque ela que manda nessa situação, tá, meus amores? Aonde essa pessoa vai, traz uma tristeza, tá? Só que tem aqui, eu vejo uma coisa. Eu vejo ela stalkeando vocês. Por que será que ela está stalkeando vocês? Vocês fiquem espertos ou espertas, tá? Porque os ursos... Olha, olha aqui, olha que navalha tá falando aqui pra mim, meus amores. Os ursos, os narcisistas, eles pegam homem e pegam mulher, tá? Por que que essa pessoa tá stalkeando a vida de vocês? Será que tá interessada em vocês? Hã? Fica a dica, hein, meus amores. Uma pessoa stalkeando a vida de vocês, por quê? Será que tá interessada em vocês? Será que tá querendo trocar o ser a ser de cruz aqui por vocês? Hã? Pensando assim, ah, eu acho que eu peguei a pessoa errada. Eu não devia estar com o ser a ser de cruz, eu devia ter pego vocês aqui. O outro, a outra. Seriam vocês, né? E ela aqui pensando, por que tá stalkeando vocês? Ela já tá lá com o ser a ser de cruz. Já tá dando finalização. Mas tá stalkeando a vida de vocês pra quê? Porque aqui é o imperador e a imperatriz. Se acham os donos do pedaço. Os faldões e as faldonas da internet. Tome muito cuidado, tá? Porque aqui eles pegam homem e mulher. Podem estar interessados em vocês aí, tá? Porque já tá dando, ó, linha pro ser a ser de cruz de vocês. Tá? E aqui, meus amores, não tem amor. A gente sabe. Já tem uma outra pessoa lá, já tá em vista com uma outra pessoa. A gente sabe também. Anda com os amigos, tá lá em bando, tá? Anda na sujeira, tem vício, tá? E por que tá stalkeando a vida de vocês? Será que vocês aí tão progredindo e ela tá vendo esse progresso? Uma... Um rival, uma rival que pode querer chegar como amigo aí pra vocês, ou amiga? Fiquem espertos aqui. Ai, Jesus amado. Quando eu penso que as coisas tá melhorando, que as coisas tá piorando, vem uma dessa. Olha aqui. Tome muito cuidado. Jesus amado. Vamos lá. Vamos ver a energia disso aqui. Ufa! Gratidão, universo. É... Aqui o jogo tá virando, tá? Aqui já não é mais... Não tá mais interessado no ser de cruz, não. Pode... O ser da ser de cruz pode estar interessado em vocês aí, hein? Fiquem espertos aí, hein? Gratidão. E eu, hein? Já pensou, meus amores? Nossa! Nossa! Ai, eu tô rindo aqui. Ai, Jesus. Vamos lá. O recondicionamento é uma pessoa presa. Presa. Uma pessoa gananciosa. O rebelde é uma pessoa que faz o que quer. E a participação. Olha, essa pessoa não tá ruim, meus amores. Ela tá bem. Não tô falando, ó. Tá vendo? Eu acabei de falar que ia cair chuva, pedregulho do céu. Quando vê essa pessoa bem, essa pessoa tá bem. Ela só tá trazendo a tristeza pro lado dela, ó lá. Por onde ela passa, ela traz o sofrimento. E a lua, ó. Perna pra quem te quer. Já tem outra pessoa em vista e já tá caindo fora. Jesus amado, meus amores. Tomem muito cuidado. Tá stalkeando a vida de vocês aqui. Gratidão, universo. E essa pessoa não tá ruim, meus amores. Não está ruim. Deixa eu ver. Tá tudo virado. Eu mereço, viu? Eu fico baralhando as cartas. Eu fico... Vira tudo. Aí. Gratidão. Oh, espiritualidade. Espiritualidade. Eu tenho uma paciência do meu amor. Jesus amado. Gratidão, universo. Ai. Vamos lá. Agora sim. Vou jogar porque esse daqui é grande. Jogue na mesa. Tá falando? Já virou aí, ó. Rei de espadas. Os enamorados. Totalmente em dúvida entre uma pessoa e outra. Sete de copos. Não falei? Tem várias possibilidades. Vários contatinhos. E oito de ouros. Ai, aqui. Tá caindo fora mesmo pra ir ficar com esses contatinhos com essa outra pessoa. Tá? O rei de espadas, meus amores. Ali é uma pessoa fria. Uma pessoa ruim, tá? Ruim. Uma pessoa que pisa nas pessoas aqui, viu? Jesus amado. Vamos lá. Gratidão. Eu sinto uma pessoa fria aqui. Frio e ruim. É, não tem amor, né? Não tem... É posse, né, meus amores? Os caminhos, ó. Tá caindo fora já. As nuvens. Totalmente perturbada, perturbada. E o caixão, tá? Aqui essa pessoa pode ser perturbada emocionalmente. É o urso, né, meus amores? O que eu posso imaginar? Gratidão, universo. O livro, o trevo, e os peixes. O chicote. Mandão, mandona. A cruz. Uma manipulação às estrelas. Vocês. Eita, Lelê. Ah, criança. Meu Deus, essa pessoa tá olhando pra ver se vocês estão com alguém. Mas não é com o ser de cruz, porque ela já tá, ó, mandando o ser de cruz embora. Meus amores, essa pessoa tá olhando se vocês estão com alguém. Se vocês recomeçaram com alguém. Uma pessoa muito gananciosa. Uma pessoa que tá olhando pra vocês aqui, tá olhando as redes sociais de vocês, sim. Numa manipulação. Meus amores, essa pessoa tem... Nossa. Essa pessoa tem, assim, como é que eu posso dizer? Olha, porque isso daqui me traz a tentação. Tentação do sexo. Essa pessoa possa ficar vidrada em vocês aí. Tomem muito cuidado, meus amores. Desculpem. Eita, Lelê. Que que é isso? Que que é isso? O jogo virou... Ela não quer mais o ser a ser de cruz de vocês. Quer vocês. O jogo virou totalmente aqui. E eu esconde isso. Tá procurando saber se vocês recomeçaram de novo. Espiritualidade aqui mostrando. Trazendo uma clareza. Mas olha isso aqui. O chicote me traz química. Aquela vontade de ter vocês aqui. Um vulco, um vulco. Não é o ser a ser de cruz, não, tá, meus amores. É a Rapazana Piolenta e o Zé Bochinha. Olhando pra vocês aí. Tomem muito cuidado, tá? Se vocês conhecem essa pessoa. Porque senão essa pessoa vai chegar perto de vocês ainda. Vai fazer proposta ainda pra vocês, tá? Fiquem espertos aí. Tá? Fiquem espertos aí. Porque o negócio tá virando aqui. E é uma Rapazana Piolenta e o Zé Bochinha. Que tá stalkeando a vida de vocês. Pra saber se vocês estão recomeçando com alguém. Não é com o ser de cruz aqui. Eu não sinto. Não sinto. Eu sinto que o negócio é com vocês. Tá? Gratidão, universo. Axé, meus amores. Porque aqui, ela é um narcisista. Ele é um narcisista. Tá? Mas já tá dando, ó. O descarte no ser acídio de cruz de vocês. Mas aqui posso ir atrás de vocês aí. Tá? Não pra briga. Mas fazer alguma proposta pra vocês aí do Vucu Vucu. Tá? Fiquem espertos aí. Eita, lelê, hein? Jesus amado. O que que é isso? Que leitura é essa? Vixe. Agora eu posso falar. Sangue de Jesus tem poder, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Gratidão, universo. Espiritualidade fala, né, meus amores? Espiritualidade fala. Não adianta. Gratidão. Axé, meus amores. Se você chegou aqui agora, eu tô abismata com essa jogada. Tá? Aproveita. Se inscreve no canal. Aperta o sininho de notificação. E deixe um joinha aí pra mim. Pro reconhecimento do nosso canal. Agradecimento da nossa espiritualidade. Deixa aqui pedidos de reiki. E, meus amores, deixa aqui também pedidos de temas, tá? Alguns falam assim, Ai, Regina, você é meia louca na espiritualidade. Eu sou louca mesmo. Porque eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que a espiritualidade me mostra. Tá? O que na valha me mostra, né, meus amores? Gratidão. Axé. Até mais tarde, meus amores. Que o dia é do ser de cruz de vocês. Axé.